Olá gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, galera, tudo bem com vocês? Aqui está o meu nome, meu nome é Texan, vou botar um like com vocês e assistindo esse vídeo, bem-vindo para o botão do Zezay no ZTEA gente! Gente, vou mostrar para vocês que toda a minha galeria, nem todas estão aqui, só estão aqui, quando eu coloco aqui nessa pasta do Infinity Panther. Daqui é o que eu comecei, aqui já está uma galeria completa, aqui na casa, na Homem, só mostra aqui os recentes, aqui no Infinity Panther. Aqui mostra o completo E aqui você vai abrir um arquivo em branco Como sempre Criar, deixar tudo padronizado Vamos mostrar de novo Aqui Exibir a camada Como sempre Vamos fazer A margarida Gente Aqui dessa vez nós vamos esboçar Com lápis carvão Tem giz, tem carvão Usa o soft carvão Vamos fazer Uma rodinha Não precisa ser totalmente perfeito Dá pra fazer menor né Dá pra fazer menorzinho aqui Você pode Furar um pouquinho aqui Ótimo aqui E aqui você só vem aqui O espaço Tá aqui O espaçamento Ok Dá uns Um bloqueizinho aqui E vamos ver Uma distância boa Pra isso aqui E vamos fazer isso aqui Ó Uns pontos de fuga Pra cá E aqui Um ponto de fuga Assim ó Ótimo Não precisa botar muito detalhe No esboço né Só vai ficar isso mesmo Aqui no esboço Vamos só mudar a ferramenta A ferramenta nós vamos mudar Para um pincel aquarela Heavy brain Heavy bridge Vamos mexer na configuração Vamos primeiro ver a textura Deixa a textura desse jeito Ótimo Isso aqui tá Tá filé aqui E a cabeça do pincel Tá filé Ótimo E primeiro Vamos ver a cor Vamos botar Um Um azul bem claro E escurecer Pra cá Deixa ele mais ou menos Com um aspecto Meio cinzento Também Aqui Vamos iniciar Aqui Ótimo aqui ó isso tem que tomar cuidado aqui ó tem que deixar do mesmo tamanho então você pode até dar um zoom cuidado para não passar demais aqui vai sempre devagar com o outro lado ó sempre no controle sempre no controle ó sempre no controle ó tá tô controlando aqui os... vamos controlar mais ó 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 Isso Vou controlar mais pra cá E aí, o que eu estou falando é um baca. E aí, eu sou. por aqui também, vamos dar um pause aqui continuando aqui, eu tive que dar um pause nesse vídeo nessa gravação na verdade por causa dos carros de som que estavam atrapalhando eu espero que não tenha dado bug no aplicativo e congelado a gravação ou congelada a tela que as vezes acontece, só que sai acontecendo no outro smartphone mas nesse aqui, eu não boto mão de fogo nesse ainda sempre vou fazer por assim, desse jeito vamos ver que dá para fazer esse jeito aqui e aí Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos fazer mais ou menos praticamente a mesma coisa aqui nessa lateral aqui, nesse ponto de fuga. Aqui depende da pressão. Eita outro barulho aqui. Só não venho para essa rua. Passa para outra rua esses carros de som aí. Está passando um carro de som aqui para incomodar. Poderia ser assim, mas eu quero ter uma angulação aqui. Vamos ver aqui da foto e assim. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar o zoom. Eu nem alterei o tamanho do pincel. Está em 13 minutos aqui. E logo, viu, gente? Se vocês estão gostando desse vídeo, gente, dá uma força, gente. Ó, permaneça nesse vídeo. Se vocês chegaram até aqui, permaneça aqui para ajudar a ativar 4 mil horas assistindo. E ainda, você ajuda bastante você também inscrever-se no meu canal e ativar o sininho para a notificação. Para que você sempre receba as notificações. Eu e o YouTube não estão enviando direito os meus vídeos. Se estão, é porque vocês não estão assistindo. Mas se vocês querem assistir, querem acompanhar, não fica só comentando. Aí acompanhe também, gente. Não basta ficar inscrito. Acompanhe também, siga meus passos para ajudar mesmo. Mas isso aí é a sementinha da casa, viu? Se vocês quiserem. Eu não estou mandando. Eu não estou. Isso aí é vocês que têm que escolher o que fazer. Depende da consideração de vocês. Se vocês considerarem, está tudo bem. Não nem ligo. Muitos desconsideram mesmo. E ainda continuo fazendo o vídeo. E olha lá. Aí você pode fazer isso aí. Você também dá um like nesse vídeo também. Me ajuda bastante para recomendar para outras pessoas assistirem. E para você reforçar, você pode compartilhar para gerar esse vídeo, gente. É isso mesmo. E se vocês não gostaram, eu acredito que o cara não gostou e não recomenda. Aí se vocês querem xingar. Se vocês querem xingar, então não xingue. Não crie uma conta secundária para xingar falando as palavras. Vamos falar um bocado de... Coisas que vocês não sabem. Que é injusto. E ainda mais você está ferindo o sentimento de muita gente que não merece. Tem alguns que merecem, mas nem tem outros que não merecem. Revenha seus conceitos sobre isso aí, viu gente? O que você faz é errado. Isso aí. Aqui, ó. Está vendo? Aqui eu fiz a margaria desse jeito. Só que a cor dele não é assim. O que você vai fazer depois... É o seguinte. Vamos botar outros preenchimentos aqui para... Ter mais cabimento aqui. Aqui tem uma cor verde. Vamos botar aproximando do amarelo mesmo. Vamos escurecer mais aqui. Vamos botar as folhagens, né? Aqui. Você pode abrir uma camada aqui. Fazer isso daqui. E aqui você pode fazer umas folhas aqui. Aqui. Isso. 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 E aí você terá uns controles de traços aqui. Outras folhazinhas. Outras folhazinhas. E aí 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 E aí